Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Como é que vocês estão por aí? Hum, por aí que estou bem, graças a Deus, tirando a gripe que eu tô... Ignorem, tá gente? Minha garganta tá ruim, meu nariz tá trancado. Mas domingão, 9h30 da manhã, eu vou começar um vlog pra vocês, mostrando um pouquinho do nosso dia. Cá estamos nós, acabamos de chegar na feirinha, o boy veio comer um pastel, tomar um caldo de cana. Não vou mentir pra vocês que eu tô evitando fritura, ainda mais como a primeira refeição assim do dia. Então não vou comer não, só no máximo um caldo de cana ali. Aí ontem foi sabadão, não gravei nada pra vocês porque foi chuva, 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 a gente nem fez nada muito interessante. Então vou gravar hoje, tá bom? Espero que vocês gostem aí da nossa companhia. Se gostaram, clica no gostei, se inscreve, comenta e bora! Olá, meu patrão. Obrigadão. Olá, você tá? Bom dia, tá bom? Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Meu pastel, tomou um caldo daí, vamos. O boy comeu um pastel lá, tomou um caldo de cana rapidinho, já viemos aqui pro morro, né, pra casinha onde ele tá construindo. Vou mostrar rapidinho pra vocês como estão as coisas por aqui. Teve um vlog que eu mostrei, as últimas atualizações, né, aí agora ele invernizou, colocou a cama, enfim, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá, porque tá ficando seco. Vou começar aqui pela parte de fora, né, a parte da área. Ó, foi invernizado aqui, ó, olha que lindo que tá, a vistinha bem básica, né, olha isso antes. Então aqui fora foi só isso. Aí aqui, ó, tudo invernizado também aqui dentro, aí aqui tá mais organizadinho, a pia, deixa eu fechar aqui. Isso aqui já tava, né, da outra vez. E deixa eu mostrar aqui, que agora tem cama, chique. Colchão, aí aqui aquela baguncinha que ainda tá, né. Tô andando descalço porque tá meio ainda molhado. Ai, canai. Ai, o banheiro não mudou muita coisa, né. Mas tá lindo, né, gente. Olha essa vistinha, quem dormiu aqui, ó. A vistinha que simples, que básica, né. É isso. Não mudou muita coisa não, é só que invernizou e aqui tá mais organizadinho, né. De outra vez tinha um monte de coisa aqui. E eu recebi alguns comentários perguntando se a gente vai morar nessa casa, como é que vai ser. E não, gente, ele tá construindo essa pra locar, tá. Então, acho que até o final do ano já terminou, ele já tá querendo locar pro fim do ano. E aí eu vou compartilhando com vocês pra quem tiver interesse. Porque essa daqui, por ser menor, né, ela é mais acessível. Porque a outra que ele loca, é tipo, compensa mais pra quem vem em galera, sabe. Tipo, umas 10 pessoas. Porque ela é muito grande. Agora, um casal que tiver interesse em vir aqui na ilha, deve poder locar essa daqui. Que ela é mais, ela é menor, né. Mais simples. Mas tem essa vistinha maravilhosa, olha isso. Então, aí a intenção dele é locar, tá bom? Não é isso, gente. Mas eu moraria aqui também facilmente. O único ruinzinho aqui, gente, é o trajeto. Porque dá pra vocês terem uma noção da altura que a gente tá. Então, é muito morro pra subir aqui. Né, uma... Tem dois caminhos. Um que tem uma rampa aqui, assim. Parece que quando você tá cá embaixo, você vê o céu. E a outra é que você tem que dar uma voltona, cheia de curva. Então, o trajeto pra chegar aqui é um pouquinho ruim. Mas eu acho que vale a pena. Né, gente? Fica essa vista, que essa paz, sossego, você não ouve nada. Então... É sempre assim, né. Sempre vale a pena o esforço. Ó, porque pra vocês terem noção da altura que a gente tá. Olha onde tá tudo lá embaixo. Esse aqui é o bairro, né. É Barra Velha e tal. A cachoeira, não sei se vocês conseguem ver. Nessa direção, ó, tem uma cachoeira. É a cachoeira da Água Branca, se eu não me engano. Olha a altura, gente. Olha o mar onde tá lá embaixo. Olha. Muito alto, muito alto. Aí daqui dá pra ver o perequê. Dá pra ver até um pouquinho da vila. Entenderam? Vale a pena, né, gente? Olha a paz que é isso. E estou aqui no carro. O cheiro de verniz ali tá muito forte, gente. Muito forte. Aí eu boto até resolvendo umas coisas ali. Aí como eu falei pra vocês, a gente tem que ir no mercado. Eu falei? A gente tem que ir no mercado. O casal de amigo nosso ligou perguntando qual vai ser a boa. Falei, ó. Se eles vão fazer alguma coisa, tem que ir no mercado comprar. Porque não tem. Aí eu não sei se a gente vai fazer aqui, se vai fazer lá na outra casa. A minha bateria tá... Vamos ver como é que eu vou fazer, gente. Mas enfim. A princípio a ideia é fazer um almoço, um churrasquinho, alguma coisa. Não sei aonde ainda. E no mercado. Aí eu tô aqui bliscando essa castanha de caju. Porque eu não tomei café da manhã, né? Não comi o pastel lá na feira. Aí eu tô comendo isso aqui. Isso aqui é vida. Isso aqui é muito gostoso, gente. Eu tô carregando a bolsa porque quando bate a fome assim, você come isso aqui. É um vício. Muito gostoso. Resurgi minha blusinha da Forever. Existe Forever ainda, gente. Forever 21. Quem lembra? Se eu não me engano, a unidade que tinha em Curitiba, que era no Park Shopping Barigu e fechou. Nossa, quando inaugurou foi a febre. Fui lá fazer umas comprinhas, né? E comprei essa blusinha que nunca mais usei. Fazei tipo umas duas vezes, três vezes. O negócio da embeleze. E aí eu ressurgi ela e amei, gente. Tô desde ontem com ela. Ela tipo ciganinha com esses babados, sabe? Agora eu fiquei na dúvida se ainda existe o Forever 21 aqui no Brasil. Ou se lá fora também não sei. Tô desde ontem com ela. E aí Sucesso! Sucesso! Bom dia, bom dia, gente Segunda-feira, sete e meia da manhã Cá estou eu continuando o vlog pra vocês Ontem não gravei muita coisa Porque, como vocês viram, a gente ficou por aqui Veio uma galera aqui, gente, assou a carne Ficamos aqui até dez horas da noite, tá? Não saímos, então só foi música e churrasco E bebida Foi muito legal E aí capotei Capotei mesmo lá por dez meses Só tomei um banho, fui dormir E aí amanheci com o tempo chuvoso Gente, tá uma chuvinha aqui Coloquei minha roupa de treinar Porém, eu vou esperar dar uma estiada Enquanto isso eu vou dar uma organizada nessa casa, tá? Nessa cozinha Eu vou mostrar pra vocês como que tá a situação Aí eu vou ajeitar, tá? E tá um vento gelado Um vento gelado E olha, eu ainda tô Mas enfim, é isso aí Ótima semana pra todo mundo Bora Ó, minha principal missão é limpar esse chão Então eu vou dar uma organizadinha por aqui Aí ali na mesa tem essas coisas, né? Panela, prato Aqui na churrasqueira Inclusive ficou um restinho de carne que eu vou guardar E aí aqui também Não é muita coisa não Mas é mais dar um tapinha, sabe? O chão que tá precisando mais Olha a situação Deixa eu mostrar pra vocês o tempo Como é que tá Olha isso Uma garoinha Um ventinho gelado Tem uma roupa batendo ali Aí depois terminar Vou colocar mais algumas E é isso aí, gente Bora lá Um ventinho gelado E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.